Precisamos unir nossas mentes para trazê-lo até nós. Isso ao vivo em Santa Cruz, aniversário da Marajó, NET! Jogue as mãos para cima e chame aquele... Chama que eu tô indo! Vem! Chama! Vem! Chama! Vem! Vem, bruxo! Foda-se, foda-se! Quem não gosta de bagulho doido, o bruxo Chegal! Lá vai fogo! Joga o Brasile, pra cima todo mundo! Bate o soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu! Bate na palma da mão quem tá feliz! Tchá-tchá, ei! Tchá-tchá, oh! Tchá-tchá, ei! Tchá-tchá, oh! Cheguei na parada do Marajó! Bruxo! Joga tudo pra cima, quem tá feliz! Que a partida agora vai explodir! Explodir! O tom é que está na área, tá bom, vai explodir! O tom é que está na área, tá bom, vai explodir! O tom é que está na área, tá bom, vai explodir! O tom é que está bom, vai explodir! Tchá-tchá, 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 cheguei! Explodiu! Joga lá pra cima, todo mundo, dá lição! Sol, 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 sol! Explodiu no Marajó! Joga lá pra cima, todo mundo, todo mundo, todo mundo! Jogô! E o dozinho de pra cima e grita, ei! Agora eu gostaria que todo mundo botasse seus celulares lá em cima Pra filmar esse momento lindo Pra você que gostiu, Josias, meu mano Josias Pra você que gostiu, meu mano, tu, 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 marão! Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar Eu sempre blindei meu coração pra fugir de olhares sedutórios Vai que eu tô gravando ao vivo aqui, bebê, vai! Mas veio você Me deixou em segredo Me diz amor Eu acho que o som não precisa tocar mais, né? Mas veio você Quem sabe engana! Vou escrever Na rua Pra todo mundo bem Eu tô Na rua E erro com você Padei Tudo bem? Mas tudo mundo bem Isso aqui está você Esse é o Tomixi, porra! Moleque doido, eu tô com o DJ Tomixi Explode a bazuca Joga pra cima, todo mundo vai jogando Joga na pressão Joga na pressão Joga na pressão Acelera o bagulho Agora só quem é cara doido Joga a mãozinha pra cima e dá lição Só os cara doido Joga a mão e dá lição Só os cara doido Joga a mão e dá lição Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Só pra galera de entrar Pintei Entrei na academia Eu mal e malhei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que Chorar por você Manda pra luz Só quem tá feliz é a banda fuma Explode o bagulho Sol, sol, sol Pega fogo, Marajão Tá bagulho doido, meu irmão E aí, Clóvis, e aí, Clóvis Hoje é aniversário da patente alta, meu irmão Vai, 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 vai E aí, peixe Explode o bagulho Toma na pressão, toma na pressão O Biel, Bix Não reclama não E nós é pretinha do peito e do bundão Soca no rabetão Toca com pressão Soca com pressão Soca com o rabetão O Biel, Bix, e vai me passar oitão O Biel, Bix, e vai me passar oitão Não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você virar Tô louco de saudade, eu queria voltar Eu quero todo mundo Nesse exato momento Quem sabe fazer o chapéu do bruxo Faz aí o chapéu do bruxo Faz aí Assim, ó, bebê, assim, ó Assim o chapéu do bruxo, assim Vai unindo as mãos, aí, galera Vai fazendo o chapéu, todo mundo Faz o chapéu do bruxo Filma aí, Marajonete Olha o chapéu do bruxo em cima Olha o chapéu Olha o chapéu Olha o chapéu Olha o chapéu do Marajon Por quê? Então fogo no barco Então fogo no barco Então fogo no barco Pega o toro Pega o toro Pega fogo Pega o toro E doida, e doida, e doida Chirica, meu fogueteiro Vai que meu outro tá de Ficou em beleza Tamo junto, Daniel Na verdade eu quero mandar pra Viviane Matidão agora, bebê Peraí, quem que tá solteiro na festa? Levanta a mão aí Pô, tem várias mulheres solteiras Hoje aqui, mano Só as mulheres vão cantar pra mim agora, Domingos Canta, bebê No chão me deitou Ai E a cabeça não para Solidão me ampara Tá querendo? Tá querendo Vou marcar Viviane batidão nessa história aqui, mano Vocês! Rindo da minha cara Me fazendo de otária Não vou Não vou Acertar o marido Te provoquei, não foi, bebê? Me provocou Tudo mudou Só quem sabe vai cantar É chumbo trocado, amor Porque eu mereço Um recomeço Tem o direito E eu não aceito Todos nós temos esse direito Quem é que tá feliz hoje na festa? Levanta a mão Quem tá tomando muita cerveja? Levanta a mão Bota tua latinha lá em cima pra mim então, bebê Vai Joga a latinha pra cima Mexe pro lado e pro outro Joga a latinha pra cima Mexe pro lado e pro outro Joga a latinha pra cima Mexe pro lado e pro outro Mexe pro lado Mexe pro outro Mexe pro lado Mexe pro outro Virou O que? Só solta a rede, porra E doida E doida E doida Explodiu o aniversário da Marajona Se não for pra ir doida, nem vindo pro Marajona Que paixão é essa, turma? Todos nós conhecemos um amigo assim Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai bater Aquele teu amigo que já deu em cima da tua mulher Da tua namorada, tá aí do lado, bebê Aponta pra ele, vai Vem, vem, vem Eu quero baixar o som pra todos vocês que darem agora, mano Vocês Vocês Então para de falar que ele é seu Tu vai Só quem sabe vai cantar que o ís Tchau Fica com Deus, bebê Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento Vem, 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 vem O cabelo Tá pronto Nem eu Nada Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruizinha do rabetão Obrigado, Sandro Gomes Jessica Dantas Gente, cachoeira do Arari Tá aí comigo Vocês O que é que tá completando? Aniversário Hoje aqui no dia do Marajonete Joga a mãozinha pra cima Todo mundo que tá completando aniversário Os patentes altas hoje Tá no ver, saindo lá Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, me chama de me ouvir Comprei um lança pra vaporar com ela Em cima da minha laje, meu lado eu taco nela A nossa família rejeita aí comigo também Obrigado pela moral de todo mundo Toda a galera enchendo a cara hoje na rave do Tominho Comprei um lança pra vaporar com ela DJ Mike Virtual Tá no meu brother Mike O Bruxo Abraço pra ti, bebê DJ Tom Mink Comprei um lança pra vaporar com ela Em cima da minha laje, meu lado eu taco nela Mas dou louco ou não dou Tu faz um movimento Que eu boto embaixo Não fique estressadinha Calma, amor Não se exponha Não fique estressada E hoje tá solteira na rave do Tominho Jair É gostosinha Mas bora Um, dois, sai do chão Tuts, 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 tuts Bora, Dário Pedro Aras, é você mesmo Deus deu marajó nas suas mãos Tuts, 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 tuts Chega aqui Josias, chega mano, chega meu DJ, chega meu DJ Sal, 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 sal Vamos começar pelo Josias, cadê? Sal, 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 sal Só queria beijar na boca, só quem sabe canta, vida louca, só quem sabe canta, e bebedeirai Só quem sabe canta, até ontem, eu queria morrer solteiro, mulheres e gastar dinheiro Só queria viver a vida, quantas vezes causei feridas, e com medo de me apaixonar, meu coração ficou Só quem sabe vai cantar bem alto, foram tantas despedidas, aventuras Grava tudo Renan, pra galera cantar aí, pra mandar pro Rélios Vocês! Vai! Tu juras? Ó, vem ele! Isso! Espetacular DJ Josias! Pus에, sel, 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 sal, 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 sou, sal, 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 vai lançou o sal, 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 vai te passar o sal, sal, vai te passar o sal, vai ao menosен' Tragão kicked-i- 61way é a história? Joga na pressão, joga na pressão Mas, pô, bora Eu tô gostando de uma prostituta Disso eu não sei, nunca peguei Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pretende mais Rodeiro não trai, rodeiro não trai Todo mundo gira a camisa, gira a camisa lá em cima na porra aí toda Vai meu irmão, gira a camisa Quem tiver que eu me tira a porra dessa camisa nesse exato momento Gira essa camisa, gira essa camisa, gira essa camisa Gira, 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 gira Lá vem Pegue a foto, bora Joga essa bolsinha lá pra cima Pra todo mundo dar de sol Sol Tá faltando Que a gente E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Acabou, acabou Agora prepara, pô, bora aí pro tutu Vai moleque doido Bota a mãozinha pra cima Quem tá felis Quem tá solteiro Vai pro mic, vai pro mic Vai pro bike, prepara, vai Vai moleque doido, vai Vai moleque doido, vai moleque doido Eu tô com o Didi do rio O bagulho doido Explodiu Marajor Vem esse momento Deixa tudo no escuro aqui, mano Deixa tudo no escuro, por favor, produção Bora acender o celular, bora acender o esquerda aí, galera Bora acender tudo porque o bagulho já tá doido, mano Quem gosta de fazer fumaça Nesse momento joga pro lado e pro outro teu celular agora aí Olha o ginásio como tá bonito Eu quero ouvir vocês bem alto agora, hein Ripley na quinta-feira aqui no Marajor Aniversário da Marajor Todo mundo vai cantar Vocês Em equipe de conversão Vem que vem Joga pro lado e pro outro Joga pro lado, joga pro lado e pro outro Joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado Cadê, 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 cadê Joga ai Se o banco de trás virar rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, a janela Desculpe minha lombra Vou testar insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Quem é que tá com insônia hoje? Venha curtir a gente aqui Joga a mão O teu amigo corno que tá aí do lado Eu quero baixar o som O que? Tá apaixonado? Tá apaixonado? Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Ai, Domingos! Apaga! Olha o cabaré aí! Cabaré É o melhor lugar pra esquecer sua ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer sua ex-mulher Cabaré Eu quero ouvir vocês! É o melhor lugar pra esquecer sua ex-mulher Pra esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Já tô nele, bebê Cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Pra falar em cabaré Eu quero chamar três mulheres pra quebrarem tudo aqui, bebê Chega aqui com o Tom Lix Vem, vem Por favor, só uma mulher virgem Se for possível Se tiver três mulheres pra subir aqui pra quebrar tudo Vem que agora tá valendo Chega aqui do lado Vem aqui, vem aqui na escada Vem aqui, bebê Vem um fresco, não tem aí? Oi, meu Deus do céu Se vier vim de domingo, que tá louco hoje, bebê Cabaré Cabaré Tom 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 Vem pro cabaré Você vai jogar Vem pro cabaré Você vai jogar Vem pro cabaré Você vai jogar Veja só que ela Aparece Ela tá ficando louca Tá tirando a roupa Rebolando pro pai Sentando com força E aí, mulher Eu sei que tu gosta Então fica de quatro Bruncho Vou ficar de quatro Tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro Tu vem por trás e me bota Bota, bota, bota Vou batendo, vou batendo Ai, toma Ai, caralho Vou ficar de quatro Tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro Que tu mix e vai te bota Aí, oi Bruncho Bota, 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 bota Bota, 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 bota Com vontade, Renan Agora pode gravar o canal, Jelan Hoje o pai tu reboloca Hoje o pai tu reboloca Joga na boca, na boca, na boca Bota, 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 bota Todo mundo joga a mão pra cima Mas joga a luz Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Já rouco Como só até lá do RIS Quebra tudo Ai mulheres Cadu, cadu, cadu Cadubel Hoje eu vou te pegar Pra ser minha raposel Bandida sedutora Ela gosta do esquema Bota pose No bandido Sempre tá roubando acento E na sua boca Eu quero ouvir, te amo E na sua boca Eu quero ouvir, te amo Só vou te pegar De jeito Com força Vou te socar Socar E é o papo Que é o afim, mano Na minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida na quebrada, bota a pose nos malados Tua xereca é de mel Eu nem sei que já tava falando Ai, bebê Eu só soco a xercadinha, que delícia Vai socar Eu só soco a xercadinha, que delícia Vai socar Eu tô perto do IDF, cai de boca Cai de boca, cai de boca, cai de boca Cai de boca, cai de boca Minha xereca é de mel Virou putaria agora Minha xereca é de mel Eu nem sei que já Quem gosta de putaria dá um grito aí, galera Vai, 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 vai Vai, vai, vai começar a putaria Vai, sai do chão E aí, Bob Flyer É Tom Mix Tom Mix é foda Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim Vai, desce, vai, desce, desce Joga a bundinha pra mim Vai, joga, vai, joga, joga Joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Kika, 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 kika com você Kika, kika, kika com você Kika, kika pra você Ô bandida maravilha, ô bandida maravilha Faz um favorzinho pra mim Vai, joga, vai, joga, 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 joga No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Kika, 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 kika pra você Sai do chão todo mundo vai Quebra, 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 kika, 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 kika Pegue a fogo, aniversário da Marajonete O bonde das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar chama a Carol do Popozão Corabunda no chão, vai, corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai A pedido dos novinhos ela vem representando Vem Thaís, a maravilha Bum, 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 girando Bum, 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 girando Bum, 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 girando A quente no aquecimento ela vai te hipnotizando Vem a quente maravilha te risando Te risando, te risando As irmãs metralha vem lançando um jeito louco Fica de perna pro alto Paixona de indioito Caralho! Paixona de indioito Paixona de, paixona de, paixona de indioito Eu gostaria que todo mundo agora nesse exato momento Levantasse a mão Quem tem muita saúde levantasse as mãos E a gente vai registrar uma foto nesse exato momento Bebê, do ladinho aqui Beleza? Todo mundo vai registrar uma foto aí Eu vou registrar aqui E vocês fazem o chapéu do bruxo aí em cima Eu ensinei vocês agora assim, ó Assim, ó, chapéu sim, cara, ó Assim, ó Quem tem muito dinheiro Bota uma nota de 100 lá em cima Ai! Lá vai eu puxar a mina de dois Ai, meu irmão Vai, Tomix! Preparado! Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro Vai que o bruxo esquentou É madrugada, já chegou o tempo Olha o trenzinho! Olha a galera fazendo o trenzinho, o trenzinho! Faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho! Olha o trenzinho atrás do baby aí, Dario! Meu futuro vereador, Adesone, baby, promulter! E 24 é a sua chapa, meu irmão Minha cereza, João, é o amor Muito obrigado também! A Nai, Noelle E as meninas de Cachoeira, tá aqui comigo Forra, bota, forra, bota, forra, bota Forra, bota, forra, bota, forra, bota Forra, bota, forra, bota, forra, bota O São João da Bahia é o maior Forra, bota, forra, bota Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Quem é da quadrilha da Marajonete, levando a mão aí Meu cavalo é forte, faz mil legras se cansar Na batida do chicote, num galope a beira-mar Meu cavalo alavança, e no clarão da lua Meu famoso garanhão, cavalgando toda a rua Eu sou cavaleira, sou muito bem Uma tuplina nessa me dá uma tremedeira Uma suadeira que te faz arrepiar Tome que saia na área e o bagulho vai doidar Uma louca pimenta Uma louca pimenta Meu irmão, vou ficar por aqui mesmo Por Santa Cruz, bebê Cicleta Quem vai passar o carnaval é aqui Cicleta, cicleta, quero cicleta, cicleta Quero cicleta, cicleta, cicleta Quero cicleta, cicleta, cicleta Alucontinho, Clóvis O Totó também tá por aí com a gente Alupense, patente alta Olha por aqui também o Escaça Rock Tá todo mundo comigo Tem mais, tem mais, tem mais Quem tá com saúde no meu bloco Bota a mãozinha pra cima Todo mundo que tá com saúde Sai do chão, vai, vai, vai Alô, Anderson Super Alô, patente alta Joga a mão, joga a mão, joga a mão Chicleta 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 Chicleta, chicleta, quero cicleta, chicleta Família, fé em Deus, também tá aí comigo Filma tudo porque nesse exato momento O Dário Pedroza vai Escreve-se Dário Soquinho de um lado do céu Soquinho, soquinho, soquinho Um, dois, três, vai Mais pó, bora Esse é o Tom Mix O bruxo vai tocar Vinícius Feijor também tá aí comigo Pastel Mix, açougue do Sula Supermercado VIP Todo mundo no apoio hoje nesse feste Me dá sua portaria, bebê O bruxo DJ Mike virtual, ele é a primeira dama Tá aqui do lado comigo também Não pode andar sem ela do lado, meu irmão Alô, meu amigo Evandro da Lancha Se tem moral, Evandro, sempre, mano Família, decola ou explode Aqui comigo também Quem tem muita saúde, levanta a mão pra mim aí Todo mundo que tem saúde Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Sou louco de saudade e eu queria voltar O bruxo Te ama Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você Quem tá muito feliz nesse momento É só uma fé Levanta as mãos aí que eu quero ver, rapaziada Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando manter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vai ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar A nega tá aí, bebê Nega, eu te quero E me desespero Cinco mix do Marajó Me agarra o meu DJzinho Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Pode ir Eu já sei Que na madrugada você volta Alô, Diane Tá aí com a gente também E a neite A saudade vai te achar Uma mesa de bar Casa das carnes Tá todo mundo aqui comigo Aí você vai correr O bruxo Eu já sei, bebê Pra vir me procurar É só encher a cara na balada Pra vir me procurar Toda rapaziada do Rubro Negro Rubro Negro fazendo Total cobertura pra nós aqui Deixando tudo alinhado 45 do segundo tempo Os caras chegaram E deixaram tudo top Obrigado galera do Rubro Vale Vamos Aperta como Cuida Pode ir Eu já sei Que na madrugada você volta Eu já me acostumei E já nem tem mais Brunxos A saudade vai te achar Uma mesa de bar Dá pra vir pra te esquecer Manda a música tocar Aí você vai correr Tomix que te dá prazer Obra, bala e solta o sonho Vamos lançar forró, menino O véi chegou Recebido, pisei, papai Esse é o Tomix, porra Mas tá rolando um comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um pranto Tá ligado aqui o véi O bruxo bota a pressão Hoje eu quero topelar A bota dentro Feladinha Simone Gomes Sandro Gomes Jéssica Dantas E o Cadão Lá de só E o Cadão Aêêêêê! Papai! Obrigado.